Por favor, sentem-nos. Ministro Joaquim Barbosa, eu declaro reaberta esta sessão de continuidade de julgamento da ação penal 470 e concedo a palavra à V. Exª também para a prosecução do seu voto. Presidente, eu passo ao último item da desimetria do chamado núcleo político, que é o crime de corrupção ativa do Real Delúbio Soares, item 6 da denúncia, a pena... Exª, antes do voto da emissão do, certamente, judicioso voto de V. Exª, eu tenho que me cumprimentar, cumprimentar a mim mesmo, pelo retorno de Sua Exª, o ministro Ricardo Lewandowski, que reassume o seu indispensável e altaneiro papel de revisor deste processo. Sua Exª, mais uma vez, incorpora o nosso esforço conjunto, como a V. Exª sempre fez, o ministro Joaquim Barbosa, de levar adiante esse emblemático processo penal sem nenhum prejuízo da segurança técnica. As pessoas realmente estranham que, por vezes, as nossas discussões se tornam um pouco mais acaloradas e a temperatura psicológica sobe, mas isso, para mim, é sinal de vitalidade. Isso comprova que aqui não há nada combinado, que as sessões transcorrem num clima de espontaneidade, e autenticidade, coragem pessoal, independência técnica, política. E, muitas vezes, há silêncios que são mortos, como o silêncio dos cemitérios, por exemplo. E, outras vezes, os ruídos, no plano discursivo, no plano argumentativo, eles tonificam a sessão e nos instigam a novas reflexões, sempre nessa perspectiva da superação de impasses, como invariavelmente tem ocorrido aqui, e de que, V. Exª, ministro Ricardo Lewandowski, dá uma sobeja demonstração. V. Exª, ministro Joaquim Barbosa, para mim, só merecem aplausos, elogios. Sr. Presidente, eu gostaria de dar início ao voto. Sr. Presidente, eu queria, se o eminente relator me permitir, agradecer as generosas palavras de V. Exª, sempre ponderadas, sempre agregadoras, e quero dizer também que as recebo como um desagravo pessoal que V. Exª faz em nome da Corte. Muito obrigado. Muito obrigado. Ministro Joaquim Barbosa, V. Exª, prossegue com seu, repito, certamente, judicioso voto. Eu estava a dizer que vamos tratar do crime de corrupção ativa, item 6 da denúncia, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Também, neste caso, nós temos a incidência do dispositivo do Código Penal que trata da continuidade deletiva. Os nove crimes de corrupção ativa imputados ao réu de Lúbio Soares foram praticados nas mesmas circunstâncias, o que atrai, como eu já disse em outra oportunidade, a incidência do artigo 71 do Código Penal. Por essa razão, eu indefiro o pedido feito pela acusação no sentido do reconhecimento do concurso material de delitos. A culpabilidade de Lúbio Soares em relação a esta imputação é bastante elevada, uma vez que ele ocupou-se diretamente da negociação de valores com todos os parlamentares corrompidos e da definição das datas e dos locais de pagamento, como foi muito bem demonstrado ao longo do voto que definiu as condenações dos próprios parlamentares e do próprio Delúbio. Não se tratou de um crime de corrupção ativa como uma sim de um crime voltado à conspurcação do sistema representativo e tendente a ampliar de maneira criminosa o poder do partido à época presidido pelo réu José Genuíno, do qual o réu Delúbio Soares era tesoureiro. Delúbio Soares participou de várias reuniões na Casa Civil com o réu José de Seu, que planejou e organizou a prática criminosa e manteve intensa atuação durante todo o curso do plano criminoso ao lado do Correio Marcos Valério. Não é despreciando lembrar que, Marcos, para cada distribuição de recursos havia um telefonema de Delúbio Soares para Marcos Valério para o seu staff dizendo o montante que ia ser distribuído e, bem como outras providências de ordem prática. Vale salientar que, por atuação de Delúbio Soares, os milionários empréstimos fraudulentos obtidos em nome de empresas vinculadas a Marcos Valério e seus sócios puderam ser distribuídos aos deputados federais escolhidos por José de Seu como alvo da prática criminosa. Assim, a sua conduta foi altamente reprovável e, portanto, a pena deve ser exacerbada tendo em vista a culpabilidade. Apesar de o réu ter sido condenado recentemente pela prática do crime de falsidade ideológica, eu considero que a existência de apenas uma condenação sem trânsito ou em julgado ainda não é suficiente para determinar a existência de maus antecedentes. Deixo, portanto, de considerar esse episódio como maus antecedentes. Conduta social e personalidade neutros. Já os motivos do crime de corrupção ativa são extremamente graves. Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o governo controlado pelo partido do réu de Lúcio Soares não tinha maioria na Câmara dos Deputados e, diante disso, o réu aderiu à empreitada criminosa comandada por José de Seu para dominar o poder político, comprando o apoio de outras legendas na Câmara dos Deputados que, assim, foram aspas alugadas pelo par, fecha aspas, pelo Partido dos Trabalhadores para os propósitos reprováveis constatados ao longo desta ação penal. São motivos que violam abertamente os mais caros e importantes princípios, princípios sobre os quais apoia o Edifício Republicano Nacional, são atos que minam as próprias bases da sociedade livre, plurima e democrática que todos nós, brasileiro, dessuxa ou por adoção ou naturalização, naturalização, queremos construir. As circunstâncias do crime também são negativas. No caso, Delúvio Soares utilizou-se da estrutura partidária e do poder de seu partido, então, no comando do Poder Executivo Nacional para, juntamente com os demais correus, principalmente José de Seu e José Genuíno, e em colaboração direta e intensa com o acusado Marcos Valério, distribuir recursos milionários em espécie a parlamentares, levando a cabo a tarefa de subjugação do poder legislativo almejada pelo grupo criminoso. Delúvio Soares era a pessoa incumbida de indicar a Marcos Valério a quem, quando e quanto deveria ser pago a título de propina para efeito de corrupção legislativa. Era estreitamente ligado a José de Seu, o comandante de toda essa epopeia. Agiu intensamente no cumprimento da sua missão criminosa específica. Cuida-se, portanto, de circunstâncias graves que também conduzem à elevação da pena-base a um patamar superior ao mínimo legal. As consequências do crime igualmente se mostram extremamente desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de milhões de reais, tendo por fim o aluguel de um partido político, seu apoio permanente aos projetos de interesse dos organizadores do delito, não configura simplesmente um crime de corrupção ativa comum ou de consequências mínimas, mas sim, como dizia ainda há pouco o ministro Celso de Mello, um delito de consequências muito mais gravosas do que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem lesões que atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração pública, tal como estabelecido no preceito específico, mas igualmente o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e independência entre os poderes, todos esses princípios que nos são exponencialmente caros e que estavam na esfera de previsibilidade do acusado. Assim, as circunstâncias do artigo 59 são, ao meu sentir, bastante desfavoráveis ao acusado. lembro que incide neste caso a pena culminada na lei 10.763 de 2003, pois os crimes foram praticados ao longo dos anos de 2003, 2004 e 2005, ano em que ocorreram as últimas promessas de pagamento de propina. Estas, como todos podemos nos lembrar, feitas ao réu Roberto Jefferson e ilustrada pelo episódio da viagem de três correus a Portugal com este intento de extrair dinheiro de investidores portugueses em benefício dos dois partidos políticos. Por tudo que foi dito, seu presidente, eu fixo a pena base em quatro anos de reclusão. Não há atenuantes nem agravantes, não há causa especial de diminuição de pena, incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva, já que a prática criminosa se estendeu por um longo tempo, por terem sido efetuadas promessas de pagamentos a nove parlamentares, um deles, o senhor José Carlos Martinez, falecido antes do oferecimento da denúncia, eu aumento a pena em dois terços nesse caso, já que são pelo menos nove operações conhecidas, praticadas pelo senhor Delubio Soares. Ausentes outras causas de aumento, eu torno definitiva a pena que monta a seis anos e oito meses de reclusão e multa no total de 250 dias multa. mas no caso de Delubio Soares eu fixo o dia multa, cada dia multa no valor de cinco salários mínimos, cinco vezes o salário mínimo vigente à época do fato. É como voto. Então, quatro anos... Seis anos e oito meses. Não, a base. Base quatro anos. E com os dois textos do artigo 71 do Código Penal, da continuidade delitiva, vossa excelência chega a pena de seis anos e oito meses além de 250 dias multa à base de cinco salários mínimos cada dia. Bem, nesse item da denúncia todos os senhores ministros votam. por isso que eu colho o voto de sua excelência Ricardo Lewandowski, ministro revisor. Senhor presidente, eminentes pares, a dosimetria da pena que apresento à consideração da colenda à corte é a seguinte. Eu verifico inicialmente que é de se aplicar aos fatos atribuídos ao Correio de Lúbio Soares a nova redação do artigo 333 do Código Penal, cuja reprimenda é reclusão de dois a doze anos. E por que é que eu faço esta subsunção dos fatos à norma alterada pela Lei 10.763 de 12 de 11 de 2003? Exatamente porque estes fatos atribuídos a Delubio Soares ou as suas condutas desenvolveram-se ao longo dos anos de 2003 a 2005. Embora, então, as suas condutas, as suas práticas delitivas tivessem iniciado ainda sob a ege da lei antiga, eu aplico a súmula 711 da nossa Corte, que assim está redigida, senhor presidente, como todos sabemos. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência anterior a cessação da continuidade ou da permanência. Então, senhor presidente, eu verifico na sequência, ainda na primeira fase da dosimetria, que o réu não registra antecedentes para fixação da pena-base acima do mínimo legal. Eu me curvo a orientação, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de entender que processos inquéritos em andamento ainda não transitados, injulgados, especialmente quando se trata de processos penais, não podem ser levados em conta para a fixação da pena acima do mínimo legal ou para considerar-se maus antecedentes. Eu digo que eu me curvo ao entendimento desta Corte, pelo menos por hora, para efeito deste julgamento, porque a matéria será discutida novamente nesta Corte, momento em que eu poderei refletir sobre o tema mais uma vez, mas sempre vim adotando o critério de que cada caso é um caso. Muitas vezes o réu possui várias passagens pela polícia, uma série de processos que, embora não findos ainda, demonstram que ele possui uma vita anteacta reprovável. Mas, neste caso, então, eu me curvo à jurisprudência da Corte, especialmente da segunda turma, a qual pertenço com muita honra, digo, então, que não levaria em conta os antecedentes criminais que se encontram nos autos. Também digo que não existem elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado, pelo menos não no processo. Claro que se tem notícias sobre a sua vida, seus relacionamentos, a sua prática, enfim, as práticas fora dos autos e essas notícias são variadas, são múltiplas, mas, enfim, para efeito de dosimetria não posso aproveitá-las, porque quod non est in actis, non est in mundos, o que não está nos autos não está no mundo para efeito seja da condenação ou seja da imposição de pena. Entretanto, senhor presidente, eu entendo que as circunstâncias, os motivos e as consequências dos crimes bem como a culpabilidade acima do comum do réu, revelam que este valeu-se de sua posição estratégica na gremiação política da qual fazia parte, ele era secretário de finanças e planejamento do PT, usou, então, aproveitou-se dessa posição para, conjuntamente com os demais denunciados, especialmente com Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Cristiano Paz, praticar crimes contra a administração pública e a própria sociedade, notadamente corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Imputou-se a ele também, e essa foi a tese vencedora neste plenário, a prática do crime de quadrilha. Nesse aspecto eu fiquei vencido, portanto, não me pronunciarei sobre este tema. Aliás, já foi até fixada a dosimetria com relação a este crime, a quadrilha, o bando, que figura no artigo 288 do Código Penal. Continuo, seu presidente, dizendo que, ademais, tenho que o réu utilizou-se do mesmo modus operandi por diversas vezes, o que leva a crer que faria disso o meio para enriquecimento ilícito, pessoal e de terceiros, às custas da res pública. Além disso, anoto que Delubio Soares, em ação orquestrada, sobretudo, concorreu Marcos Valério, foi um dos principais mentores do esquema voltado à prática dos referidos crimes. Por tais razões, assim como tenho feito, dentro de um critério objetivo, eu fixo a pena base em um ano acima do mínimo legal. Estabeleço-a, portanto, em três anos de reclusão, mais 15 dias multa. Na sequência, passando já para a segunda fase da dosimetria, eu assento, senhor presidente, eminentes pares, que não há circunstâncias agravantes, no artigo 61 do Código Penal, nem atenuantes, voltando, então, agora, para o artigo 65 do Estatuto Repressivo, para fazer tal afirmação, nem tampouco causa de aumento da pena, razão pela qual, neste segundo momento da dosimetria, nessa segunda fase, eu mantenho a pena neste patamar. Aplico, no entanto, agravante e descrita no inciso 1º do artigo 62 do Código Penal, pois, como se viu, o réu promoveu, organizou e cooperou para a prática dos crimes com maior intensidade que os demais. E o que diz o artigo 62.1, como nós sabemos, do Código Penal? Quando se trata de agravantes do caso de concurso de pessoas, o artigo 62 estabelece no caput que a pena será gravada ainda em relação ao agente que, inciso 2º, coage ou induz outrem a execução material do crime. Portanto, eu estou entendendo, especialmente porque não considerei o crime de quadrilha e esse será um tema que voltará a ser discutido, estou aplicando aqui esta agravante do artigo 62, de modo a aumentar a pena em seis meses para este réu que passa a ser de três anos e seis meses de reclusão e de forma proporcional, como tenho feito, aumento também a pena pecuniária para 17 dias multa. Anoto, por fim, senhor presidente, que o réu foi denunciado pelo crime de corrupção passiva em concurso material por nove vezes por ter corrompido segundo se alega corrupção ativa eu falei passiva está escrito ativa está bem um lapso língua escrito ativa mas tudo bem muito obrigado pela corrigenda sempre bem-vindo amigo Marco Aurélio em concurso material por nove vezes por ter corrompido parlamentares do Congresso Nacional entendo contudo assim como fez o eminente relator que a situação narrada na denúncia configura a continuidade delitiva descrita no artigo 71 do Código Penal conforme propôs sua excelência na dosimetria da pena e eu adiro ao relator nesse aspecto então desse modo considerada as consideradas as nove práticas do tipo descrito no artigo 333 do Código Penal aumento em mais um sexto a pena do réu fixando-a em definitivo em quatro anos e um mês de reclusão mais 20 dias multa eu na sequência senhor presidente eu faria mas não farei porque vou aguardar o término do cálculo das penas de cada réu eu aqui no meu voto já estou tecendo algumas considerações sobre a possibilidade ou não de substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena sobre o regime inicial de cumprimento da sanção corporal mas deixo isso para um momento posterior e digo que atento as condições econômicas do réu e considerando que dispõe o artigo 49 combinado com 69 parágrafo 1º do Código Penal eu fixo dia multa e agora me reajusto ao critério adotado reajusto meu critério ao critério adotado pela corte para 10 salários mínimos vigente à época dos fatos corrigidos na forma da lei eu só diminui mitiguei o dia multa quando se tratava de uma pessoa cujas condições econômicas não recomendavam a elevação desta unidade da pena pecuniária mas eu tenho acompanhado esta corte este plenário então senhor presidente este é o meu voto com relação ao réu Delubio Soares para este crime específico que é exatamente a corrupção ativa quatro anos em um mês mais 20 dias multa tomando por parâmetro 10 salários mínimos colho o voto da ministra Rosa Weber senhor presidente em matéria quanto ao crime de corrupção eu tenho acompanhado o eminente relator com relação aos critérios fixados por sua excelência e também eu faço agora a partir da pena base de quatro anos por ele fixada e sem o acréscimo de um sexto proposto pelo eminente ministro revisor que parte de uma pena base menor e só fazendo aquela ressalva com relação a continuidade deletiva que eu também reconheço que no meu voto com relação a José Dircego e a Dilúbio eu fazia o acréscimo em um terço mas acompanhando o critério que foi estabelecido pela corte dois terços eu deixo nos dois terços porque genuíno eu faria um sexto mas enfim eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator pedindo vênia ao eminente revisor obrigado vossa excelência como vota o ministro Luiz Fux senhor presidente a luz do princípio da proporcionalidade a maioria fixou em três anos e seis meses a pena para esse delito para José de Nuíno três anos e seis meses a atuação do real de Lúbio ela foi expressiva e direta na corrupção ativa por nove vezes foi talvez comparando ele tenha figurado para o núcleo político assim como Marcos Valério para o núcleo publicitário na questão da operacionalização do ilícito de sorte como é a pena se aproxima mais da fixada pelo relator e com base nesses critérios que denotam a coerência do plenário eu vou acompanhar o relator inclusive no critério objetivo que já foi aqui também assentado obrigado vossa excelência como voto o ministro Dias Toffoli senhor presidente acompanho o revisor obrigado vossa excelência como vota a ministra Carmen Lúcia presidente pela fixação que eu adotei seria dois anos a pena mínima mais dez meses e quinze dias mais um sexto como tenho votado nestes casos que daria quatro anos e seis meses e portanto com a aproximação ministro fixa em quatro anos e um mês e dentro do combinado que eu que cada um votaria com o que mais se aproximaria eu portanto vou aderir ao voto acompanhar o voto do ministro revisor com as vênios do ministro relator vossa excelência acompanha o voto do ministro revisor ministro Gilmar Mendes escolha o voto de vossa excelência presidente também eu peço o vênio de revisor para acompanhar o relator que também havia aqui a coincidência absoluta tinha fixado a pena em quatro anos mais o aumento de dois terços que fomos que logramos estabelecer a única divergência aqui era quanto aos dias multa que eu fixara em duzentos e não em duzentos e cinquenta mas aí nesse caso acompanho o relator vossa excelência acompanha o voto do ministro relator sua excelência o ministro marco aurelio no voto proferido ministro celso de melo presidente também peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro relator seja no que concerne a definição da pena base seja no que concerne ao quântum concernente a exasperação resultante da existência do nexo de continuidade delitiva e aplicando-se ao caso como bem ressaltado pelo eminente ministro Joaquim Barbosa o enunciado constante da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal e aqui apenas uma última observação senhor presidente talvez uma observação desnecessária em face do que já se contém no voto do eminente ministro relator quando destaca o caráter absolutamente negativo das circunstâncias judiciais a que se refere o artigo 59 do código penal brasileiro mas o que me parece importante enfatizar senhor presidente em relação aos três réus que estamos hoje cujas penas estamos hoje a definir é que não foram concepções meramente abstratas de uma doutrina penal que deram suporte na fase de cognição deste processo às condenações contra eles proferidas ao contrário esse juízo de condenação que estamos a quantificar agora a título de resposta penal do estado esse juízo de condenação apoiou-se em provas irrefutáveis reveladoras do nexo de causalidade objetiva e de causalidade subjetiva que vinculou nexo de causalidade que vinculou os réus em questão às práticas criminosas que incidiram ou seja não foram condenados porque se tratava de ministro de estado ou porque se cuidava de presidente de agrameação partidária ou porque um dos acusados era tesoureiro de partido político não foram julgados culpados porque tiveram comprovada e efetiva participação na eclosão e na consumação dos gravíssimos crimes tanto de quadrilha quanto de corrupção ativa e a mim parece que os critérios utilizados pelo eminente ministro relator mostram-se perfeitamente adequados e proporcionais à extrema gravidade das infrações delituosas perpetradas por esses três réus Obrigado a vossa excelência também eu acompanho o relator anotei no meu voto que os vetores do artigo 59 do código penal são desfavoráveis ao condenado notadamente os vetores da culpabilidade dos motivos das circunstâncias e das consequências do crime não aplico nenhum atenuante nenhum agravante e para a pena definitiva eu me louvo no acréscimo de dois terços pela continuidade delitiva acompanho o relator portanto e também entendo o ministro Ricardo Lewandowski que o réu Delubio Soares acumulou funções inicialmente de operador e depois de mentor ele encarna o dublê de autor intelectual e autor material do crime há um só tempo ele muito concorreu para que uma trama inicialmente sistemática ou seja contínua metódica se tornasse sistêmica de sistemática a sistêmica vale dizer penetrando nos recônditos nos escaninhos do poder inclusive do poder público e com um nível de capilaridade que alcançou que foi muito além da obtenção de recursos junto recursos junto à iniciativa privada também ele muito concorreu para que uma trama inicialmente triangular não é compreendendo núcleo político núcleo financeiro e núcleo publicitário o que era inicialmente triangular se tornasse tentacular verdadeiramente tentacular a ponto de alcançar para além dos dois bancos iniciais o banco rural e o banco de Minas Gerais o banco mercantil do Pernambuco o banco do Espírito Santo lá em Portugal o fundo Visanete etc e o próprio núcleo publicitário que manteve com ele Delúvio Soares uma relação de uma relação ininterrupta durante dois anos e meio esse próprio núcleo publicitário também se espraiou para alcançar empresas de doleiros e para dizer o mínimo empresas de doleiros e incorporando as duas empresas iniciais de Marcos Valério a DNA e a SMP e B duas outras também de publicidade a grafite e a 2S então realmente o que era triangular se tornou tentacular o que era sistemático se tornou sistêmico com a forte a densa contribuição de Delúvio Soares enquanto dublê de operador inicial e de mentor afinal ao mesmo tempo por isso é que eu acompanho sua excelência o ministro relator vossa excelência prossegue ministro aqui barbosa eu passo a examinar agora o chamado a dosimetria do chamado núcleo financeiro banco rural com começo pela chefe não é kátia rabelo começo pelo item 2 da denúncia o crime de quadrilha que tem a pena de reclusão de 1 a 3 anos estão estão vencidos e portanto não votam neste item os ministros ricardo lavandowski rosa veba ministra carmen lúcia e o ministro dias toffo quanto ao crime de quadrilha de kátia rabelo eu entendo que a culpabilidade é elevada uma vez que kátia rabelo atuou intensamente por exemplo fornecendo a estrutura empresarial do banco do qual ela era presidente para a consecução dos objetivos ilícitos da quadrilha eu deixo de considerar a questão dos maus antecedentes também não considero a conduta social nem a personalidade da condenada kátia rabelo já com relação ao motivo do crime em última análise foi a intenção de kátia rabelo de obter recursos indevidos para o banco rural do qual era presidente e sócia graças a proximidade de marcos valério com o governo federal à época e aos favores ilícitos prestados sobretudo aos integrantes do chamado núcleo político as circunstâncias em que foram praticados esse crime ressalvadas para evitar bis em idem as que constituem alimentares do crime e as que já foram consideradas também se mostram desfavoráveis a kátia rabelo a qual como já visto chegou a por exemplo atuar na simulação de empréstimos formalmente concedidos pelo banco ao PT além disso a quadrilha da qual ela participou oferecendo a sua estrutura empresarial permaneceu ativa por mais de dois anos as consequências do crime mostram-se igualmente desfavoráveis uma vez que como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos que era a compra de apoio político de parlamentares federais kátia rabelo ajudou não é ajudou ao colocar o seu grupo empresarial à disposição dos membros do grupo criminoso ela ajudou a colocar em risco o próprio regime democrático a independência dos poderes do sistema republicano em violação à constituição federal quanto à natureza do crime não há nada a acrescentar tampouco com relação ao comportamento de eventual da vítima portanto com base no artigo 59 no 68 e no 288 eu fixo a pena base em dois anos e três meses de reclusão como já fixei para alguns dos dos membros do chamado grupo publicitário a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como de causas de diminuição ou de aumento eu torno definitiva essa pena de dois anos e três meses para Cátia Raber colho o voto do ministro Luiz Fux com relator senhor presidente colho o voto do ministro Gilmar Mendes com relator também colho o voto do ministro Marco Aurélio com relator voto de sua excelência o ministro Celso de Mello nosso decano com relator eu também acompanho sua excelência o relator cujos fundamentos adoto junto o voto vossa excelência portanto tem o seu ponto de vista sufragado pela unanimidade dos ministros que tem voto nesse item da denúncia a palavra continua com vossa excelência ministro Joaquim Barbosa continuo ainda a examinar a situação de Cátia Rabelo desta feita com relação ao crime de lavagem de dinheiro item 4 da denúncia trata-se de 46 operações de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva a pena para este crime é de 3 a 10 anos de reclusão e multa no caso houve unanimidade no julgamento portanto todos estão habilitados a votar a culpabilidade também nesse caso é elevada uma vez que Cátia Rabelo na qualidade de presidente do banco rural à época atuou intensamente por exemplo na simulação de empréstimos junto à aquela instituição financeira por outro lado não se pode ignorar o fato de que os valores lavados eram significativamente elevados não há dados concretos acerca da conduta social nem da personalidade de Cátia Rabelo quanto ao motivo do crime em última análise foi a intenção de Cátia Rabelo de obter recursos indevidos para o banco rural do qual era presidente e sócia graças a ação e a proximidade do senhor Marcos Valério junto ao governo federal e aos favores ilícitos mutuamente prestados lembremos que Marcos Valério segundo o que se apurou esteve no banco central 17 vezes a tratar de assuntos de interesse do banco rural que certamente era a contrapartida que o banco pretendia obter não sei se obteve as circunstâncias do ilícito salvadas as que constituíam elementares do crime também se mostram desfavoráveis uma vez que as operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de dois anos também aqui já as consequências do ilícito são próprias da espécie delitiva sob enfoque não há o que se falar sobre comportamento da vítima assim em atenção aos dispositivos de regência desse tipo penal artigo 59 68 do código penal e artigo primeiro da lei 9.613 de 98 que alterada pela lei 12.683 de 2012 que manteve no mesmo patamar a pena abstratamente combinada eu fixo a pena base de cátia rabelo em 3 anos e 6 meses de reclusão sem dias multa aumento portanto em apenas 6 meses o fato o simples fato de haver diferentes beneficiários nas operações de lavagem de dinheiro por si só não impõe o reconhecimento do concurso material entre essas diversas operações como quer e postulou o Ministério Público Federal eu entendo que como as operações tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias devem incidir a regra do crime continuado razão pela qual eu elevo a pena em dois terços já que se nós estamos a cuidar de 40 quantas operações 46 operações não é eu elevo a pena em dois terços resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão mais 166 dias multa visto que foram cometidas essas 46 operações em alegações finais a acusação pediu a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo quarto do artigo primeiro da lei 9.613 que diz aspas dada a circunstância de os delitos de lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual haja vista que a denúncia descreveu mais de 60 episódios consumados ao longo do tempo disse a acusação digo eu ocorre que a reiteração de condutas configuradoras de lavagem de dinheiro quando verificada nas mesmas circunstâncias como se dá no caso atrai a regra do crime continuado daí porque no caso sob pena de bis e nidem eu não vejo como aplicar suplementarmente a causa especial de aumento de pena descrita no parágrafo primeiro no artigo primeiro parágrafo quarto da lei 9.613 que se refere a hipótese de o crime em questão ser aspas cometido de forma habitual fecha aspas uma vez que o disposto no artigo 71 já vem de ser aplicado assim senhor presidente a falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes bem como de causas de diminuição ou de aumento de pena eu torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão mais 166 dias multa para Cátia Rabelo pelo crime de lavagem de dinheiro o valor do dia multa será de 15 salários mínimos vigentes ao tempo como tenho fixado para os réus digamos mais ordinários mais afortunados digamos assim tendo em vista a situação econômica da ré que como visto era administradora do banco rural S.A. a época dos fatos além de ter um patrimônio declarado a receita federal superior a 35 milhões de reais tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos réus e prevenir a repetição do ilícito aqui detalhado e considerando ainda todas as circunstâncias levadas em consideração para a fixação da pena eu decreto com apoio no artigo 7º da lei 9.613 e nos artigos 91 e 92 do código penal primeiro a perda em favor da união dos bens direitos e valores objeto do crime bem como do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo condenado com a prática do fato criminoso e em segundo lugar a interdição do exercício interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza bem como de diretor de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da lei 9.613 pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade é como voto vou colher o voto de sua excelência o ministro revisor Ricardo Lewandowski senhor presidente faço então agora a dosimetria das penas da acusada Cátia Rabelo inicio registrando que a ré não possui antecedentes criminais e vou fazer uma avaliação genérica das circunstâncias judiciais relativas a ré e que depois aproveitarei em todos os crimes porque me parece que essas circunstâncias judiciais são comuns a todos os crimes se não terei que repeti-las quando for fazer a dosimetria dos demais delitos então inicio registrando que a ré não possui antecedentes criminais por outro lado inexistem nos altos elementos para avaliar sua conduta social e personalidade as circunstâncias e os motivos dos crimes também não revelaram nenhuma excepcionalidade relativamente aos tipos penais cogitados as consequências dos delitos e a culpabilidade da ré contudo autorizam a fixação da pena base da ré acima do mínimo legal como visto ao longo do julgamento desta ação penal Kátia Rabelo juntamente com outros dirigentes do Banco Rural efetuou 19 operações de mutuo com as empresas das quais Marcos Valério era sócio que totalizaram o valor de 392 milhões e 600 mil reais e que corresponderam a 10% da carteira de crédito da instituição sem a correta classificação do nível de risco dos empréstimos concedidos em ostensivo desacordo com as normas regulamentares muitas vezes um gestor de um banco ou de uma empresa por imperícia imprudência ou negligência ou até por excesso de confiança ou mesmo buscando no completar-se ilicitamente ele ultrapassa as barreiras da lei e mesmo os lindes estabelecidos pelo órgão fiscalizador que é o banco central mas neste caso senhor presidente eu verifico que a culpabilidade da ré como presidente da instituição financeira vai muito além do dolo ou da culpa normal para os casos que temos apreciados e que o poder judiciário aprecia regularmente em sua tarefa cotidiana continuo dizendo senhor presidente que esses empréstimos muito muito dos quais simulados alguns foram outros não foram essa é uma controvérsia foram empréstimos fictícios ou se simplesmente foram empréstimos revestidos de fraude isso com relação a fraude não há dúvida nenhuma eu assentei no meu voto mas eu estou dizendo aqui que muitos dos quais simulados serviram sobretudo quando os empréstimos se destinavam às empresas de Marco Valério aí eram claramente simulados não havia nenhuma correspondência com o ativo das empresas nenhuma intenção de devolver o dinheiro para o banco rural acrescido de juros e correção monetária enfim daquelas verbas normais que acompanham a devolução dos mútuos no prazo apropriado eu lembro que esses empréstimos foram concedidos contra pareceres de analistas do próprio banco rural perfeito que mostravam a direção a impossibilidade total da concessão desses empréstimos diante da fragilidade econômica e falta de garantias das empresas no entanto a direção bancava a concessão não se pode aí de forma nenhuma entender que havia desconhecimento por parte dos dirigentes do banco rural eles foram alertados não há dúvida nenhuma por especialistas que eram do próprio banco que desaconselharam determinadas operações auditores também o fizeram e depois as auditorias não apenas do banco central mas da própria polícia federal do instituto de criminologia atestaram que era patente a irregularidade destes empréstimos então eu digo senhor presidente que estes mútuos muitos dos quais simulados serviram para abastecer um sofisticado mecanismo de branqueamento de capitais a fim de permitir a partir do início do ano 2003 o recebimento dissimulado de recursos custodiados pela instituição financeira a terceiras pessoas sem identificá-las perante as autoridades monetárias isso ficou muito bem esclarecido pelo voto do relator pelos demais votos por um mecanismo que foi elucidado aqui a larga por todos os ministros que se pronunciaram sobre o tema o meu foi um voto coadjuvante mas de qualquer maneira eu me somei ao entendimento da maioria e sobretudo neste caso do relator e surpreendentemente nós vamos chegar a uma pena muito semelhante por vias distintas a culpa mais intensa revelada pela conduta da ré ficou evidenciada a meu ver porque a sua gestão caracterizada por manobras contábeis claramente irregulares ou melhor ainda ilícitas passou ao largo do natural e salutar desejo de preservar a posição da instituição financeira no mercado ou de fomentar as suas atividades comerciais para ingressar ostensiva e decisivamente na seara dos ilícitos penais a culpabilidade acima do normal de cátia rabelo ficou evidenciada a meu ver pela relação promíscua que a cúpula da instituição financeira por ela presidida mantinha com os correus Marcos Valério Ramon Rollerbach e Cristiano de Melo Paz especialmente com o primeiro sócios da DNA propaganda SMP e B comunicações e grafite participações cumpre destacar isto eu pontuei quando veiculei o meu voto de mérito que Marcos Valério agia como uma espécie de agente de negócio e de relações públicas do Banco Rural encarregando-se especialmente de intermediar contatos entre instituições entre a instituição financeira e alguns setores do governo conforme é possível constatar do depoimento prestado pela própria ré Cátia Rabelo na fase extrajudicial em que foi acompanhada devidamente por seu advogado e do qual até no meu voto de mérito destaquei um trecho em que ela diz claramente está as folhas 4.367 a 4.369 e que Marcos Valério gabava-se de que possuía vários contatos em setores importantes do governo central especialmente perante as autoridades monetárias que poderiam ser de utilidade do banco então nesse contexto é que as fraudes foram praticadas e a própria ré admite isso porque beneficiava-se Marcos Valério e seus associados com a expectativa de receber eventuais favores por parte do governo intermediados segundo alardeava este réu Marcos Valério então digo na continuidade senhor presidente que este papel assumido por Marcos Valério resultou por exemplo em um encontro entre representantes do Banco Rural e do Banco Central com a sua presença segundo atesta o ofício número tal encaminhado ao senador Delcídio Amaral presidente da CPMI dos Correios expedido pelo Bacen e subscrito por Paulo Sérgio Carvalheiro e Antônio Gustavo de Matos do Vale respectivamente diretores da DIFIS diretoria de fiscalização e de LIDE diretoria de liquidações e desestatização isso está as folhas 8.598 8.601 volume 41 dos autos nesse sentido há também uma nota técnica emitida pelos consultores do Banco Central assinada por Cláudio Jaloreto e Marcos Antônio Belém da Silva da qual destaco exatamente e não 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 lerei não transcrevi mas vou me abster de ler esse trecho em que esses dois diretores desses importantes órgãos do Banco Central relatam que receberam inesperadamente a visita do senhor Marcos Valério em três ocasiões distintas numa das quais buscava ele tratar da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco e de outros interesses do Banco Rural especialmente no que diz respeito ao levantamento da liquidação extrajudicial daquele banco que mencionei em primeiro lugar ambos diretores do Banco Central relatam esta experiência negativa evidentemente experiência reprovável ou seja de alguém que vai evidentemente sem conseguir sem lograr sucesso em seu intento busca fazer uma advocacia administrativa em prol do Banco que depois vai em contrapartida beneficiar as suas empresas com favores de natureza financeira há outras há outras menções nos autos várias delas de gestões que Marcos Valério fazia em benefício do Banco Rural e uma dessas menções consta exatamente as folhas 727 a 735 do volume terceiro do qual destaca o seguinte trecho isso me parece muito importante que quanto ao registro de ingresso depoente no edifício sede da empresa de Correios e Telegrafos onde consta a anotação Banco Rural esclarece que de fato compareceu na empresa de Correios e Telegrafos acompanhado os senhores Caio e Lucas diretores gerendo o Banco Rural que pretendiam que a conta de recebimento dos serviços prestados aos Correios fosse transferida diretamente ao Banco Central isso é extremamente grave porque não é um erro administrativo não se trata de uma fraude pura e simples bancária apesar dos avisos dos técnicos que trabalhavam internamente a instituição financeira mas aqui está claramente evidenciado um favorecimento do réu e de suas empresas em função exatamente de uma prática de advocacia administrativa da qual não se sabe ou pelo menos não tem não existe nos autos nenhuma indicação dos resultados ou de eventual êxito então continuo senhor presidente isso sempre para avaliar a conduta da réu a culpabilidade da réu as circunstâncias e consequências do crime dizendo que a participação direta nos delitos em comento que são vários por parte da ré cátia rabelo segundo penso ficou bem evidenciada as operações porque há aqui uma alegação de que ela era uma mera diretora presidente uma figura digamos assim de proa de proa no sentido de enfim de menor valia porque as figuras de proa ao contrário do que pensa o que imagina o senso comum eram aquelas estátuas aquelas figuras de divindades que serviam para afastar os maus espíritos que se colocavam na proa dos navios mas que na realidade nada contribuíam para a arte de navegação em si e nesse sentido é que cátia alegou evidentemente não com essas palavras mas que tinha uma participação meramente simbólica quase que honorária a testa do banco mas isto realmente não se revelou assim na medida em que as operações de multo iniciaram-se em 2003 ocasião em que cátia rabelo já ocupava a presidência do banco rural conforme aliás consta expressamente de suas alegações finais em que ela disse que exercia o cargo desde bem antes ou seja desde 2001 e digo que não convence com efeito o argumento de que a dirigente máxima do banco desconhecesse os procedimentos adotados pela instituição que comandava nessa alegação ficou bastante fragilizada pela comprovação de que ela mantinha estreito relacionamento com o Marcos Valério o qual sintomaticamente respondia por dois dos três devedores beneficiados pelos empréstimos questionados pelo parquê de qualquer modo ao meu ver não apenas as concessões dos empréstimos aqui tratados e suas sucessivas renovações em total desacordo com as mais comezinhas normas de prudência bancária como também o reiterado mascaramento da classificação de seus riscos caracterizam a saciedade a gestão fraudulenta de instituição financeira que tinha em seu topo a ré Cátia Rabelo que não tinha como deixar de conhecer porque realmente participava das reuniões de diretoria em que tais créditos eram aprovados os ilícitos que foram praticados por meio destas operações então para mim a figura se evidente como já foi já frisei durante o julgamento de mérito que da forma como foram realizados tais empréstimos estes mais se assemelharam ao negócio de pai para filho já utilizei essa expressão do que propriamente a mútuos bancários naturais e aí faço alusão seu presidente a sucessivas renovações dos diversos mútuos que eu descrevo aqui sempre com a participação da ré hora indigitada e dizendo que não trouxe a ré nenhuma excusa plausível para a realização desses atos de gestão fraudulenta e faço uma série de considerações senhor presidente que consigno em meu voto e mostro que ficou transparente nos autos é que surge do contexto probatório a deliberada intenção de burlar as determinações regulamentares do Banco Central em especial a resolução 2682 de 99 dentre outros instrumentos disciplinadores da atividade financeira então é por essas razões senhor presidente e outras que acrescentam aqui e sobretudo em função do fato que assento mais uma vez que na verdade tudo leva a crer que ela imaginava que com o seu comportamento o qual inclusive colocou em risco os acionistas e os investidores do banco ela poderia tirar proveito pessoal mediante obtenção de facilidades entre aspas junto aos setores do governo facilidades estas alardeadas por Marcos Valério então com relação ao primeiro crime senhor presidente que é o crime de lavagem de dinheiro que está previsto na lei 9.603 de 1998 cuja reprimenda é a culminada de 3 anos a 10 anos de reclusão eu fixo a pena base e aqui uma forma um pouco mais digamos assim severa do que o eminente relator eu acrescento a esse mínimo de 3 anos um ano de reclusão de maneira a fixar a pena base em 4 anos de reclusão e proporcionalmente mais 13 dias multa na segunda fase da fixação da pena senhor presidente eu observo que não existem circunstâncias agravantes que possam prejudicar ou atenuantes que permitam favorecer a ré motivos pelos quais a sua sanção neste estágio deve permanecer naquele mesmo patamar de 4 anos e 13 dias multa na terceira e última fase da dosimetria inexistente qualquer causa de diminuição mas presente a causa genérica de aumento da pena prevista no artigo 71 eu tal como ministro relator reconheço a continuidade delitiva e verifico aqui que o número enfim nem sempre é exato fala-se em 45 46 hora em 48 mas seguramente mais de 40 lavagens de dinheiro e tendo critério tendo em visto o critério objetivo eu exaspero a pena em mais um terço considerando o elevado número de lavagens de maneira a elevar a sanção corporal a 5 anos e 4 meses de reclusão mais 17 dias multas sanções que tornam definitivas para este crime então vossa excelência senhor presidente pode verificar que neste caso tendo em conta a gravidade da atuação da ré tendo em visto o impacto inclusive no sistema financeiro destas condutas o número de práticas ilícitas a fixação da pena ou a pena que cheguei aproximou-se muito do relator porque como disse acabei estabelecendo em 5 anos e 4 meses de reclusão mais 17 dias multa e sua excelência chegou a 5 anos e 10 meses eu deixo de aplicar a causa de aumento de pena quanto a habitualidade aquela causa de aumento que está prevista no parágrafo 4º do artigo 1º da lei que trata de lavagem de dinheiro nesse caso acompanhe o relator também porque tal aplicação segundo o tenso senhor presidente poderia incidir em bisem idem no que toca a continuidade deletiva então esse é o meu voto senhor presidente para esse crime de lavagem de dinheiro imputada a Corré Cátia Rabelo perdão senhor presidente mais um detalhe que está aqui no final do meu voto ao final porque eu considerei todas as penas eu também aplico a perda de valores objeto do crime de lavar dinheiro conforme previsão do artigo 7º inciso 1º da lei 9.613 de 98 eu atento as excelentes condições econômicas da ré e considerando que disponho o artigo 49 combinado com 69 para o primeiro do corte penal eu fixo a pena o dia multa em 15 salários mínimos vigente a época dos fatos corrigidos na forma da lei e neste caso eu peço vênia para apartar-me daquele patamar de 10 dias multa como valor unitário da pena pecuniária fixá-la dentro desses critérios que estão estabelecidos nesses dois artigos aos quais acabei de fazer referência em 15 salários mínimos no particular vossa excelência coincide com o voto do eminente relator pois não é como voto obrigado vossa excelência colho o voto da ministra rosa velha senhor presidente com relação ao crime de lavagem de dinheiro a minha docimetria tem se revelado mais próxima da proposta pelo eminente revisor a minha é um pouquinho inferior porque na verdade sua excelência partiu de 4 anos como pena base uma pena superior a pena base proposta pelo eminente relator mas no cômputo final a pena fica fixada pelo revisor em 4 anos perdão em 5 anos e 4 meses que foi a mesma pena que sua excelência propôs para cristiano para romão rollebar e eu acompanhei sua excelência então por esse critério a minha daria 4 anos e 8 meses eu mais próxima acompanho então o eminente revisor pedindo vênia ao relator o ministro ministro Luiz Fux senhor presidente aqui pelo critério da proporcionalidade o ministro relatou acrescentou a pena fixou a pena base em 3 anos e 6 meses partindo-se da premissa de que há reclusões de 3 a 10 anos e aplicou o critério objetivo que nós temos aplicado só que para manter a coerência com que nós temos feito até então eu acompanho integralmente o relator excelência acompanho o relator ministro Dias Toffoli senhor presidente a análise que fiz chegava a uma pena final de 4 anos e 8 meses mais próxima a do revisor peço o vênia para acompanhar o revisor o revisor ministro Carmelúcia também presidente a minha total que eu tinha a que eu tinha chegado era de 5 anos e 3 meses portanto quase que exatamente a mesma coisa que chegou o revisor por isso eu peço o venho ao ministro relator para acompanhar neste caso o revisor o revisor ministro Mar Mendes ministro Marco Aurélio presidente as circunstâncias judiciais sob o ângulo da motivação se mostram negativas por isso penso que o patamar relativamente a pena a pena base de 3 anos e 6 meses é um patamar razoável presidente continuo questionando-me quanto ao fato de o direito possuir institutos expressões e vocábulos com sentido próprio creio que a fixação da pena presente o critério trifásico do artigo 68 do código penal tendo-se a deliberação quanto a pena base posteriormente considerando-se atenuantes e agravantes e após causas de diminuição e de aumento antecede essa fixação que diz respeito ao critério trifásico a indagação sobre a continuidade delitiva a indagação sobre o concurso formal e a indagação sobre o concurso material a mais presidente causa de aumento é algo que como já ressaltei está circunscrita a fixação da pena e é prejudicial ao acusado enquanto a continuidade delitiva é favorável ao acusado e para chegar-se a ela considerados crimes da mesma espécie ou crimes idênticos há de ter-se esgotado o critério trifásico as penas fixadas tenho batido na tecla o direito penal não agasalhe a sobreposição mas aqui de sobreposição tendo em conta os institutos fixação da pena e continuidade delitiva não se trata por isso o assento que como a lavagem foi praticada de forma habitual incide na fase anterior a indagação sobre a configuração da continuidade delitiva a causa de aumento do parágrafo quarto do artigo primeiro da lei 9.613 de 98 observo a considerado o balizamento da causa de aumento que vai de um terço a dois terços a percentagem menor de um terço e chego após ter a pena base a pena ainda nessa fase a pena de quatro anos e oito meses de reclusão relativamente a ela aí sim já definida a pena e consideraria presidente também nessa fase causa diminuição da pena e posteriormente iria a continuidade delitiva aplico a percentagem maior da continuidade delitiva ante o número de vezes do cometimento delituoso que é o percentual de dois terços chegando a uma pena final de sete anos nove meses dez dias no mais acompanho o relator quanto a pena de multa e também as penas que podemos tomar como acessórias alusivas a perda em favor da união de bens direitos e valores e também a interdição de exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza é como o voto obrigado a vossa excelência ministro Celso de Mello senhor presidente eu peço venda para acompanhar integralmente o voto do eminente ministro e o relator entendo que sua excelência ponderou de modo adequado e compatível com a gravidade do comportamento e as consequências da conduta desta ré ponderou a de o entendimento de que se tem sobreposição relativamente a causa de aumento e a continuidade delitiva já que são institutos antagônicos quanto ao benefício do acusado a linha do voto do relator é que sua excelência fará constar do acordo tribunal essa tese e ela repercutirá presidente em outros patamares do judiciário e a meu ver a meu ver me perdoe os colegas no que eu atuo inclusive com desassombro há um descompasso fragilante não é uma matéria ambígua não para mim é claríssima a mim me parece senhor presidente eu tenho votado nesse sentido o ministro relator tem destacado essa incompatibilidade de ambas as situações ou seja da 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 impossibilidade de incidência cumulativa da causa especial de aumento de pena que alude o parágrafo 4º artigo 1º da lei de lavagem com a a exasperação penal decorrente do reconhecimento do nexo de continuidade delitiva é justamente uma diminuição a exasperação seria se tivéssemos a observância do concurso material é verdade no que concerne unicamente a continuidade delitiva é por isso senhor presidente neste caso eu acompanho peço o venda para acompanhar o eminente relator ao entender inaplicável suplementarmente a causa especial de aumento de pena que alude o parágrafo 4º artigo 1º da lei 9.613 de 98 entendo que a imposição da multa 166 dias multa mostra-se adequada tendo em vista a situação econômica da ré que declarou conforme consta dos autos possuir patrimônio declarou a receita federal possuir patrimônio superior a 35 milhões de reais consoante ceder produzido as foras 43.663 deste processo também imponho reconhecendo explicitamente a necessidade dessa dessa medida eu imponho e reconheço a necessidade de se aplicar de se aplicarem os efeitos extrapenais aludidos no artigo 7º da lei de lavagem de valores efeitos extrapenais que consistirão no caso em perda em favor da União de bens direitos e valores objeto do crime bem assim do produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido por esta condenada com a prática do fato criminoso e também interdição para o exercício de qualquer cargo ou função pública de qualquer natureza e também de direção de membro de conselho de administração ou de gerência de instituição financeira ou de qualquer das demais instituições mencionadas no artigo 9º da própria lei definidora do crime de lavagem de valores pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade que a esta ré sentenciada está sendo aplicada vossa excelência acompanha o relator também eu me aproximei muito do relator aqui na minha dosimetria eu vou acompanhar sua excelência o relator peço venha aos que pensam diferentemente prevalece portanto o voto do relator eu pergunto aos senhores ministros se suspendemos o julgamento acho que sim não é poderíamos avançar mais um pouquinho já que não teremos a sessão extra são 19h15 nós teremos sessão já na quarta-feira e não teremos a sessão extra eu até queria dizer turma é que ministro Marco Aurélio de fato eu continuo interpretando com todas as velhas que o artigo 83 do regimento legitima a convocação da sessão extra para a quarta-feira mas consultando vossas excelências eu percebo que não há digamos maior necessidade dessa convocação então eu eu não cheguei não me lembro se cheguei a convocar se o fiz está desconvocada a sessão de quarta-feira de manhã de manhã de tarde prossegue tendo em vista que o eminente revisor já adiantou a sua fundamentação sobre todas as circunstâncias não é eu creio que vai ser bem mais mais rápido olha se for rápido nós podemos terminar olha só resta esse crime da 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 então vossa excelência prossegue que seria do relatório e aí em seguida em seguida em seguida eu proponho que resolvamos a questão do tolentino ah pronto fica bom eu termino então em relação a kátia rabelo é é é a mesma não é a argumentação a fundamentação é a mesma com relação a esse crime de gestão fraudulenta no que diz respeito a culpabilidade não é aquela na qualidade de presidente do banco rural atuou intensamente por exemplo na utilização dos mecanismos fraudulentos como as sucessivas renovações dos empréstimos simulados pelo grupo criminoso de modo a impedir que essas operações de crédito se revelassem inadimplidas não se pode ignorar ainda que esses que os valores de tais empréstimos simulados eram muito elevados não é eu não estou considerando a questão dos reincidentes da conduta nem da personalidade o motivo é o mesmo né de sempre é obter indevidamente recursos negócios para o banco rural do qual ela era sócia circunstâncias também são as mesmas desfavoráveis já que essa simulação se protraiu no tempo por mais de um ano consequências são as próprias do delito como no antecedente natureza não há que se falar em natureza nem de comportamento da vítima então tendo em vista que a pena base desse crime de gestão fraudulenta é de 3 a 12 anos a pena base não a pena mínima de 13 e a máxima de 12 anos eu estou fixando a pena base em 3 em 4 anos 4 anos aumento portanto de um ano a mais 120 dias e fixo torno definitiva essa pena 4 anos de reclusão mais 120 dias e 120 dias multa é como voto no valor de 15 salários mínimos presidente eu acho que dessa vez nós chegamos a um acordo se não pleno praticamente integral em algumas matérias e o maior virão em uma próxima gestão do tribunal pois é bem senhor presidente eu para o crime de gestão fraudulenta tipificado no artigo 4 da lei 7.492 de 90 e 86 cuja pena varia de 3 a 12 anos de reclusão em multa fixo a pena base pelos mesmos fundamentos que já descrevi anteriormente em 4 anos de reclusão mais 13 dias multa portanto eu também acrescento ao piso previsto para esse tipo de crime um ano de reclusão e mais 3 dias multa na segunda fase da fixação da pena observo que não existem circunstâncias agravantes que possam prejudicar ou atenuantes que permitam favorecer a ré motivos pelos quais a sua sanção deve permanecer naquele mesmo patamar inexistentes qualquer causa de aumento ou de diminuição da pena ou inexistentes quaisquer causas de aumento e de diminuição da pena torno definitiva a reprimenda corporal em 4 anos de reclusão mais 13 dias multa para este crime e fixo igualmente o valor do dia multa em 15 salários mínimos o valor unitário muito bem isto é muito bem não é aprovação é o modo de dizer as coisas eu anotei colho o voto da da ministra Rosa Weber acompanhando o relator e revisor presidente vossa excelência acompanha relator e revisor é exatamente pelo que eu vi a mesma pena definitiva de 4 anos é perfeito está tudo mais 120 dias multas 15 salários mínimos só nas multas mais a pena de reclusão então realmente eu vi mal eminente eu aqui qual é o ministro da Rosa eu 120 dias multa não 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 13 dias o ministro 13 dias multa mais 15 dias o valor unitário nós conseguimos o valor unitário mas não no número de dias multa que eu tenho utilizado a sistemática de aumentar proporcionalmente a reprimenda pecuniária da mesma forma como faço com a pena corporal então eu peço vir em vossa silência acompanhe o eminente relator relator luiz fux ministro relator ministro toffoli acompanho o revisor quanto a multa ministro carmen lúcia presidente avento coincidência quanto a pena de reclusão eu vou acompanhar o relator relativo aos dias multa ministro Gilmar Mendes ministro marco aurélio relator ministro seu relator eu também o relator cujo voto prospera prepondera nesta votação ministro aqui barbosa o último né evasão de divisas é a evasão de divisas 24 vezes ministro rosa não vota são 24 operações de evasão de divisa em continuidade deletiva apenas de 2 a 6 anos e multa mais 1 a 2 terços em razão da continuidade aqui seu presidente a fundamentação é quase a mesma há uma pequena alteração apresenta-se elevada uma vez que Kátia Rabelo estou falando da culpabilidade conforme detalhado no voto de mérito que proferi atuou em 24 operações de evasão de divisas realizadas por meio do grupo rural sendo que 16 dentre essas operações ocorreram através da offshore trade link bank que a empresa que integrava clandestinamente o grupo rural tendo Kátia inclusive prestado informação falsa ao banco central na qual negava qualquer vinculação ou qualquer participação do banco rural nessa offshore não se pode ignorar ainda o fato de que esses valores remetidos para o exterior eram significativamente altos não considero nem os maus antecedentes nem a conduta social e muito menos a personalidade o motivo do crime que é viabilizar o pagamento no exterior da dívida que o PT tinha com Duda Menonça e Zilmar Fernandes a meu sentir não é suficiente para aumentar a pena base as circunstâncias já as circunstâncias mostram-se desfavoráveis uma vez que as operações de evasão de divisas se estenderam por vários meses consequências entendo que as consequências deste litro no caso são próprias da própria são próprias a espécie delitiva de que ora tratamos não há que se falar em comportamento de vítima da vítima em razão de tudo que acabo de expor eu fixo a pena base de Cátia Rabelo em dois anos e nove meses de reclusão mais 60 dias multa aumento a pena para quatro anos e esta é a única causa de aumento que existe no caso em razão da continuidade delitiva eu aumento quatro para quatro anos e sete meses de reclusão mais 100 dias multa uma vez que foram cometidas 24 operações de evasão de divisas pena essa que eu torno definitiva portanto em quatro anos e sete meses mais 100 dias multa o valor do dia multa 15 salários mínimos no voto vossa excelência distribuído ainda a perda em favor da união sete meses mais 100 dias multa pronto tá certo como o valor de 15 salários senhor excelência o ministro revisor Ricardo Lewandowski senhor presidente eu por fim pronuncio-me sobre o crime de evasão de divisas está previsto no artigo 22 da lei 7.492 de 86 cuja pena varia de 2 a 6 anos de reclusão mais multa e na primeira fase senhor presidente eu adoto a mesma fundamentação que adotei com relação a dosimetria dos delitos anteriores então eu fixo a pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão mais 12 dias multa sempre dentro de um critério objetivo quando se trata de 2 anos eu aumentei de 6 anos quando se trata de 3 de 1 na segunda fase então parto do patamar da pena base de 2 anos e 6 meses de reclusão mais 12 dias multa na segunda fase da fixação da pena observo que não existem circunstâncias agravantes que possam prejudicar ou atenuantes que permitam favorecer a ré motivo pelos quais a sua sanção deve permanecer naquele mesmo patamar a terceira e última fase da dosimetria na terceira e última fase da dosimetria inexistente qualquer causa de diminuição mas presente a causa genérica de aumento de pena previsto no artigo 71 do código penal ou seja a continuidade delitiva exasperam a pena em um quarto tendo em conta o número de 24 operações que lhe podem ser imputadas de maneira a chegar a soma de 3 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão mais 15 dias multa sanções que tornam definitivas para esse tipo de crime então senhor presidente 3 anos 1 mês e 15 dias de reclusão mais 15 dias multa gostaria de fazer uma observação senhor presidente nas últimas sessões a partir da intervenção do advogado e professor Marcelo Leonardo da tribuna e a partir das cogitações sempre valiosas do eminente ministro Marco Aurélio cogitou-se ou pelo menos deixou-se para um segundo momento ou para o final da dosimetria a possibilidade de se considerar eventual continuidade delitiva com relação aos réus que integram o núcleo publicitário quanto a crimes da mesma espécie e sua excelência o ministro Marco Aurélio com a cuidade que ele é própria peculiar identificou dois grupos de crimes em que tal figura pode eventualmente ser considerada e penso então senhor presidente eu não quero afastar até por uma questão de isonomia de igualdade de tratamento se nós adotarmos a possibilidade de reconhecermos a continuidade delitiva com relação a crimes da mesma espécie que é uma matéria que o plenário ainda não enfrentou mas enfrentará penso que talvez tenhamos que adotar esse critério também para os réus que integram o chamado núcleo publicitário então não obstante o fato de ter me pronunciado neste sentido e chegado a um uma soma de penas que me parece bastante considerável eu me reservo direito depois de um novo pronunciamento do eminente ministro Marco Aurélio e também ouvindo os pares e eventualmente reformular o meu voto para considerar a presença desta figura que está prevista no artigo 71 do código penal como voto senhor presidente ministro Luiz Fux como vota você não vota é três anos o ministro 15 dias de reclusão que a reclusão é de dois a seis é por exemplo normalmente o ministro revisor sempre aumenta de um ano aqui o relator aumentou de nove meses e o critério de exaspiração em razão da continuidade definitiva é o já sedimentado pelo plenário então entendo que está bem resolvido a pena fixada pelo relator acompanhando sua excelência vossa excelência acompanha sua excelência o ministro relator ministro Dias Toffoli como vota vossa excelência senhor presidente só para aqui é evasão evasão de divisas evasão o anterior foi gestão gestão fraudulenta então eu vou pedir ver inicialmente senhor presidente para no caso da gestão fraudulenta anterior acompanhar o relator também quanto a multa também quanto a multa fixada só para ficar registrado então e aqui o ministro relator em relação a evasão fixou em o relator quatro anos e sete meses mais cem dias multa eu aqui cheguei a três anos e quatro meses se aproxima mais ao do revisor então acompanha o eminente revisor senhor presidente vossa excelência acompanha o eminente revisor ministra Carmel Lúcia presidente eu vou pedir venha o ministro relator para acompanhar o revisor em razão exatamente daquela adaptação de proximidade por proximidade como vota sua excelência o ministro Gilmar Mendes como vota o ministro Marco Alreio presidente já se disse que da pureza da linguagem decorre a compreensão decorre o entendimento continuidade deletiva não é causa de aumento da pena é o contrário no campo das consequências se comparado reduz reduz a pena porque ao invés de haver o somatório das diversas penas como ocorre no concurso material tem-se a tomada de uma delas se diversas a mais grave para aplicar-se certa percentagem acompanho presidente feita essa observação muito embora no caso não esteja em jogo né causa de aumento da pena acompanho o relator e também me reservo em passo subsequente a examinar com bons olhos porque os parâmetros assim direcionam a possibilidade de concluir de concluir pela continuidade deletiva não isoladamente presente a evasão mas a evasão e lavagem e por que eu farei porque o numerário se mostrou o mesmo da lavagem da evasão parte da lavagem do dinheiro do dinheiro lavado e a evasão em segundo lugar o bem protegido em ambos os crimes é a administração gênero e o elemento subjetivo é idêntico ou seja o dolo foi bem observado portanto pelo revisor a questão alusiva a continuidade que nós teremos que nos debruçar sobre ela e a maioria decidirá a respeito tudo bem ministro ministro Celso de Mello decano da cor eu também acompanho sua excelência o ministro relator agradeço a presença de todos suspendo o julgamento a vossa excelência pretende resolver a questão do Tolentino a vossa excelência tem a palavra senhor presidente o seguinte o advogado o ilustre advogado do réu Rogério Tolentino suscitou a questão especificamente em relação ao crime de lavagem de dinheiro por conta de uma suposta divergência quanto ao aumento decorrente da continuidade delitiva eu o que eu tenho a dizer sobre o assunto Rogério Tolentino foi denunciado por 65 operações de lavagem de dinheiro eu tive o cuidado de trazer aqui tópicos da denúncia a denúncia diz lá pouco antes de adentrar o item referente a gestão fraudulenta de instituição financeira página 5.696 página original da denúncia página 86 diz lá a denúncia assim procedendo de modo livre e consciente na forma do artigo 29 do código penal Marcos Valério Ramon Rolebar Cristiano Paz Rogério Tolentino Simone Vasconcelos Geisa Dias José Roberto Salgado Ayana Tenório Vinícius Samarani Cátia Rabelo em concurso material estão em cursos 65 vezes nas penas do artigo primeiro incisos quinto sexto e sétimo da lei 9.603 esse é o que consta da denúncia no recebimento da denúncia no acórdão de recebimento da denúncia constou do exposto senhora presidente estava me referindo a ministra Helen Gracie do exposto senhora presidente eu entendo que a denúncia reúne condições para ser recebida no ponto em análise estando devidamente instruídos os autos com elementos que consubstanciam a existência de justa causa para regular instauração de ação penal contra os denunciados Marcos Valério Ramon Rolebar Cristiano Paz Rogério Lanza Tolentino Simone Vasconcelos Geisa Dias e outros por 65 vezes em relação ao crime do artigo primeiro inciso quinto e sexto sétimo da lei 9.613 e por fim o voto o voto que eu proferi ainda neste segundo semestre fala da mesma forma dessas 46 operações aqui já não fala em 65 mas 46 incluindo todos esses réus inclusive Rogério Tolentino por continuidade delitiva a denúncia contra Rogério Tolentino nesse ponto foi integralmente recebida com as 65 operações de lavagem de dinheiro a observação que o advogado de Rogério Tolentino fez da tribuna na última sessão portanto não corresponde à realidade o advogado misturou o crime de lavagem de dinheiro com o crime de corrupção ativa apenas no crime de corrupção ativa é que a denúncia foi parcialmente rejeitada em relação a Rogério Tolentino sendo recebida somente em relação ao item 6.1 em razão da divisão de tarefas verificada entre os coautores do crime Rogério Tolentino tal como os outros sete réus condenados no item 4 foi condenado pelas 46 operações de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva eu fiquei vencido neste tópico em relação a ré Geisa Dias foi absolvida por fim o empréstimo simulado realizado por Rogério Tolentino foi apenas uma das etapas do crime de lavagem de dinheiro que se caracterizou principalmente pelos 46 repasses de dinheiro realizados através do banco rural com a ocultação dos reais recebedores esses 46 repasses eram provenientes sobretudo dos recursos desviados pelo grupo é o esclarecimento que eu tenho a prestar não há o que votar a vossa excelência prestou os devidos esclarecimentos agora sim eu agradeço a presença de todos suspendo o julgamento e encerro esta sessão plenária obrigado a todos queridos e ссылou pessoal e eu desvi cuidou desvi 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 desvi